Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Aqui eu posso filmar que eu estou fora do serviço, tô aqui fazendo a filmagem aqui na retirada do equipamento. Graças a Deus mais uma obra concluída, um sucesso, quase quatro meses de obra, porque a minha parte foi feita, muito bem feita, agora o nosso amigo Russo aí, o transporte está mobilizando equipamentos para a garagem, para fazer manutenções, trocar fino, bústia, da caçamba, fazer a revisão que precisa ser feita para poder embarcar em outra obra. Valeu galera, um abraço aí, seu amigo Carlos Maggioli, valeu? Desculpe aí que eu não pude postar vídeo sobre essa obra, mas eu não tinha autorização, igual eu tinha passado para vocês, e estou partindo agora e seja o que Deus quiser na próxima missão, valeu? Um abraço para todos aí, vamos juntos. Um abraço para todos aí, vamos juntos. Um abraço para todos aí, vamos juntos.